Bom dia, como é vocês? Tudo bem? Toma aí. Sou Vicente hoje. Treinamos na Praia Grande ontem. Oi, sou Vicente. Todo mundo sabe que tá de ressaca hoje, né, mano? No Brasil inteiro. Aí o pessoal daqui do... Das barraquinhas nem vieram. Desse pedaço aqui, né, que invadiu aqui. Então eles foram mais pra lá. Aí tá meio vazio hoje. Domingo geralmente é mais voltadão. E tá quente, né? Tá um ventinho gelado assim, mas... Tá um mormaço. Bate um mormaço, aí bate um ventinho gelado. Bate um mormação, aí bate um ventinho gelado. Aí... Apesar de todos os problemas, né? Dor de dente, vixi. Tô me recuperando, né? Cara, parece que triturou meu dente aqui, cara. Dente do... Pegar o canal do dente, né? Fui no especialista lá. Mesmo assim tá doendo. Depois de dez dias... Vai fazer cinco, dez dias já. Aí vai ter que retornar lá, porque ainda tá doendo, mano. O problema... Lembra a dificuldade e tamo vindo de novo. E... O resto é de boa, mano. Dá pra se virar aí, tranquilo. Treinando, sonhando, estudando, né? Estudando pra facul. E tamo junto, mano. Foch, abraço é pra vocês. Terceira de semana. Me remunerando no TikTok. Live no TikTok, hein, mano. Eu ligo as lives no TikTok lá, fica lá que nem bobo lá. Pô, mas é duzentos mil, trezentos mil de pontos e... Vai remunerar... É mil views, é... É quinze centavos de dólar. Chega a vinte e cinco centavos de dólar. Então, se tu conseguir mesmo, é remunerado, velho. Então... Vou meter vídeo aí, mano. Vou meter vídeo. Até um dia ser, pô. Todo mundo querer ver mesmo. Se tiver a curiosidade. Tá ligado? Pra remunerar, velho. Só o que gosta. Cada um tem o seu segmento, né? O nosso segmento aí é pesca, treino, estudo, concurso. Esses bagulhos assim, cara. É a minha vida, né? Cada um vai servir a sua vida. Aí, se eu desenvolver assim, talvez faça culinária também, que eu gosto de cozinhar. E compro um material melhor, né? Uma 4K, uma 16K, uma 8K. Pra ficar com uma imagem melhor, mais nítida, né? Enquanto o povo gosta da imagem, né? Som, imagem bom, né? Qualidade de equipamento. Enquanto é isso aqui mesmo, e vamos juntos. Até crescer. Agora eu tô jogando Call of Duty no celular e tô divulgando no OBS também. Eu sou gamer, tá ligado? Eu sou gamer também. Aí, se pá rola, se pá vira. Que bom. Um ticket. Ai, se euoni. Um ticket. E aí, se expediste. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL